Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar com vocês, tá? As coisas que a gente mais vende agora no calor, tudo bem? Tudo jóia, exatamente 10 itens, tá? Mais vendidos aqui no calor. Alguns cuidados também, a gente vai falar com alguns itens. E no final do vídeo a gente vai falar apenas um item, tá? Que nesse calorzão que tá, caiu aqui as vendas. Eu vou perguntar aí quais itens que você mais vende e qual item que neste calor caiu as vendas. Porque sempre tem uns, né Jó? Porque costuma cair. Exatamente, tá? Então comenta aí, tá gente? Vamos lá pro vídeo, dona Enx. Então voltando aqui, gente. Já de cara eu vou falar que vai ter o barulho da geladeira sim. Vai ter o barulho, gente, é. Porque a nossa mercearia é pequena, então esse barulho fica bem... Fica... É, tá? A geladeira que faz barulho. As duas aqui. Gente, no calor não tem como a gente fugir da geladeira. As geladeiras elas se tornam protagonistas aqui, tá? A gente tá com a lista... Oi, me fala a lista aí. O primeiro lugar é... Refrigerante. Não tem como escapar do refrigerante, gente. E é uma variedade muito grande. Todos eles vendem, olha só. É coca de 600, é coca de 300, acho que é 300, 350, de 220, Sprite, Fanta, coca de 200 pequenininha. Os refrigerantes de 2 litros aqui embaixo. É muito, tá? Muito mesmo. Até aqui a água tônica que também entra como refrigerante. Na outra geladeira, Angers, aqui também, olha só. Tem os refrigerantes aqui da Ambev, do grupo Petrópolis, que é o It. Da Ambev aqui é a suquita Guaraná Antártica. Tem a suquita laranja lá atrás, não cabe tudo aqui, não dá pra caber aqui. A Angers quer falar, pode falar, Angers. É, a gente usa muito esse aqui pra esposa, é pra as pessoas verem, tá? Quando o cliente pede, a gente pega aquele freezer lá. Um outro freezer lá. Gela bem. Essa da Coca-Cola, pra gelar refrigerante de 2 litros, ela é mais fraquinha. Até que essa aqui gela bem. Essa gela bem, mas eu vou mostrar o porquê que gela bem. Essa aqui é realmente tá um frio, gente. Ela gela bem porque eu coloco no máximo ali, ó. Tem um regulador aqui, ó. Então eu coloco sempre no 6 lá, ó. Num talo lá. Então ela gela bastante. Entendeu? Mas aí quando o cliente pede, eu já pego lá. Porque é bem gelada mesmo. Porque quem gosta de vender vai gerar 2 litros. Principalmente essa aqui, ó. Principalmente os caros. O caro, gente. O caro é essa aqui. Aqui é 10 pila, ó. Quanto que você vende essa Coca-Cola aí que não é retornava na sua região, tá? 10 reais aqui a gente vende, ó. E acredite, é o que eu menos ganho dinheiro aqui. Eles vêm pra mim quase 8 reais. Isso é bem caro. 7,80 se eu não me engano. Quanto que vocês vendem essa Coca-Cola aqui, ó. Pet original, ó. Tá vindo até com Natal agora. Com o Papai Noel. Ho, ho, ho. Então essas duas aqui, ó. Essa aqui é 10 reais. E essa aqui que é 9 reais, ó. Que é o Guaraná Antártica. O pessoal gosta dele estralando. Até porque o pessoal já paga mais caro. Então eles são um pouco mais exigentes, né gente? Os meus clientes de IT também. Enfim, gente. Todo mundo quer gelado, né? Todo mundo quer geladasso, entendeu? Isso aí. Isso mesmo. Então, nosso primeiro lugar aí no pódio é o refrigerante, no geral. Todos vendem e vendem muito. No segundo lugar, Indy. Você tá com a lista e já fala. Pirakides e Vitamil, tá gente? Aqui, mesmo no calor, é bem forte esses itens aí. E aqui o que vende mesmo é essas duas marcas, tá gente? Pirakides não é chocolatado, que é barato. E é bom. Realmente ele é muito bom. E o Vitamil também, é aquela vitaminazinha que é parecido também e vende muito bem também. Mas o campeão aqui, esse parado aqui é o Pirakides. Vende demais. Mas no calor vende ainda mais, tá? Ai, Ingrid, por que você não coloca outro achocolatado? Você não coloca... Todinho. Um todinho. Você não coloca um... Tem um, acho que triângulo, não sei. Tem, tem, tem. Trevinho. Trevinho. Porque, gente, aqui o que mais sai é o Pirakides. É o Pirakides. Vocês já viram que o nosso espaço é pequeno, tá? Então eu vou gastar espaço colocando três Pirakides, ó. Três marcas diferentes, não. É o que sai e já era e aí vende o dia inteiro, tá? Isso aí. É, o terceiro item aqui vai ser os capos e os sucos, tá? Sucos em geral. O capo é o líder aí, porque as crianças aqui, no caso, a maioria dos clientes de capo é criança, né? 99% estão no calor. E os dois sabores que eu mais vendo, tá? É morango e uva. Os outros sabores, todos os outros são mais fracos, tá? Esses dois aqui são os campeões, então eu nem fico perdendo tempo também, né? Eu já tenho o que vende, pronto. E esses suquinhos aqui também, ó, vendem muito bem, ó. Esses Del Valle aqui de caixinha, vendem bem. E o Del Valle grande também, ó, de um litro, tá? Que é aquele mais polpa, aquele mais polpa. E tem também esse daqui, ó. É o Del Valle Fresh, que é mais baratinho, cinco reais. Só que ele é tipo um refresco, ele já não é concentradão, não. João, me surpreendeu aquele dia. Que eu teimei com ele que o pisco é o que mais sai, o pisco é o que mais sai. Aí, amor. É o uva aqui, pra gente, é o uva. É o uva, gente, o uva aqui vende mais, tá? O pisco tem fases, mas o uva desse grandão aqui, ó, de um litro, o uva vende mais, bem mais. E aí, vamos continuar na lista, continue. Picolé, gente. Olha, o nosso quarto lugar, hein? Isso aí. Picolé, nosso quarto lugar, o picolé, ele tá aqui, tá até um buraco aqui. Aqui do lado tem uma outra caixinha reserva também. Vende muito bem. Às vezes a gente coloca na placa ali fora, às vezes não. Mas o picolé, no calor, realmente ele vende. Vende muito. Guaravita, guaramil. Isso, isso aqui é aqueles guaranazinhos, né? Isso. Tipo suco de guaraná. Nesse estilo. Aqui tem guaravita, tem guaramil e tem agora o guarai. Isso. Tem esse aqui também, ó. O guarai tá aqui atrás. Não sei se vocês, qual que vocês trabalham aí na região de vocês. Tem aqui o guarai. Segura aqui no mundo, por favor. Esse aqui é novo, gente. Só que aí o que acontece? Como a margem dele tá melhor pra mim, aí a patroa falou assim, ó, quero esse aqui, que eu quero pensar na empresa, pensar nos lucros. Aí tem esse guarai também. São bebidas baratas, ó, R$1,50. E ela refresca bem, bem mesmo. E é bastante, é R$290,00, olha só. Vem bastante, então é bem popular aqui no calor, principalmente. O pessoal compra bastante de água. Ele tá falando isso, gente, porque os clientes que gostam de levar esses de copo são aqueles clientes mais econômicos aqui. E quer levar uma grande quantidade e quer pagar R$1,50. E refresca bem também, gente. Então o guarai aguenta eu vender ele a R$1,50. Já esse aqui não tá aguentando mais. Eu teria que mudar pra R$1,75. Ô, a lua bebe. Tá subindo aí o guaravita, hein? Tá subindo, gente. Infelizmente, aí a gente vai parar de mexer com guaravita. Agora não deve. Vai mexer com guarai, guarai e tacamarra. Deixa melhor, tá? Continua aí, gente. Nosso quinto agora, hein? Água. Água, galera. Água no geral. Aí engloba a água com gás. E a água sem gás, tá? Tanto da pequena. Ó, eu vendo bastante da pequena. Mas eu vendo muito também da grande, ó. Dessas grandes também. Com gás e sem gás. É o quinto, né? Isso aí. Acredite, tá? Água de 1,5 litro com gás. Vende muito. Vende muito, é. Vende bem. Vamos lá. Aí eu já sei. Ah, mas vocês trabalham só com a da Coca-Cola? Sim, tá? Água, né? Porque essa geladeira aqui a gente comprou. Gente, salvo que tem uma água aqui, gente, ó. Que acabou. A Coca-Cola tava sem estoque, gente. Aí eu tive que colocar uma outra água aqui. Mas eu queria que tava sem estoque. Bom dia. Tava sem estoque. Mas a gente já recomprou também e já vai voltar pro lugar ali. É. Tem isso. Mas foi só por isso. Que a gente tá sem espaço nessa aqui. E a no estoque da Coca-Cola acabou. Então a gente teve que repomar. Mas tá acabando já. Volta a água da Coca-Cola. A gente não gosta de colocar outra... Vocês entenderam? Mas é que tava sem espaço. Isso aí. Segue o bote. Cerveja, tá? Cerveja, gente. O que a gente vende de cerveja? Vou mostrar o cartaz ali, ó. Quanto que vocês tão vendendo a cervejinha de vocês aí? Ó lá. Local, R$3,75. Tetra, R$4,50. Brama, R$5,50. Eizenbar, R$5,50. Gente, qual cerveja que mais vende aqui? Local e Brama. Local e Brama, gente. Esparada, esparada. Primeiro local, segundo a Brama. Mas olha o preço, gente. Ó, local, galera. É R$3,75. E vem um latão de... Deixa eu mostrar pra vocês. Garro aqui o microfone. Vem um latão. Eu deixo aqui no freezer, tá? A cerveja sempre no freezer. Inclusive, eu comprei esse freezer aqui pra cerveja. Dá até um gelinho aqui na lateral. Mas esse gelinho aqui é normal. Aí, olha só. Ó o latão de local. R$3,75. É o que mais vende de esparada. Em segundo lugar, é a Brama. Aquele pessoal mais exigente é a Brama, tá? Se o pessoal levar o fardo, normalmente eu costumo dar um descontinho adicional. Isso. Tá? O pessoal que levar o fardinho com 12 gelada, né, gente? Segue o bote. Agora qual que é o número? O oitavo, tá? Número oito, gente. Gatorade. Gatorade. Energético. Energético não. Gatorade. Gatorade. Vende bastante, tá? Eu não coloco uma outra marca. Tanto a Coca-Cola também já tentei várias vezes. O Powerade. Isso. O Inove. Mas o pessoal não conhece. O pessoal aqui em Minas, onde a gente mora, o pessoal conhece mesmo. É, ó. Gatorade aí da Ambeck. Então, tá ali, tá? É, nono, tá energético. Energético. Então, o nono lugar é o energético. Aqui a gente tem o TNT, que é do grupo Petrópolis, ó. O TNT, inclusive vai chegar a mais pedido. E temos aqui, da Coca-Cola, o Monster. Tá vendo, ó. O que mais vende é esse aqui verde, ó. Que é o tradicional, o Energy. E os outros dois aqui eu coloquei porque tem alguns clientes que gostam. Então, o de manga, que é o mango louco. E aqui o ultravioleta, que é o de uva. Tem alguns clientes que gostam. Mas o que mais vende disparado é o Energy ali. Nove e dezesseis da manhã eu já vendi. Pessoal, segunda-feira já correndo derrubado. E a tarde. Hoje eu tenho clientes que gostam de levar o da TNT. TNT, isso mesmo. TNT é muito bom também. Um pouquinho mais barato e bacana. O grupo Petrópolis aí. Tem sabores também diferentes. Eu tinha aqui, mas vendeu tudo rápido. Isso aí. Dez, gente. A gente não tem aqui, mas vende bastante aqui. Vai chegar pra gente hoje, tá? É aqueles geladinhos, sabe? Aqueles baratinhos, né? Isso. Mas não é o que a gente faz em casa, não. É aqueles americanos. Os americanos. A gente vende 50 centavos. Isso. Né? E? Menção honrosa aí pro geladinho porque vende muito. A gente tá em sem estoque. Tinha um fornecedor que tinha e não tem mais. Chegou o caminhão da Pepsi aqui agora. Daqui a pouco a gente vai fazendo as pedidas da Pepsi. Né, gente? Isso aí. Vamos lá. Pausa aí. Vamos fazer o pedidinho e daqui a pouco a gente volta. Então, gente. Dez itens aí que a gente mais vende, tá? E teve um item que piorou as vendas. Caiu as vendas no calor. Fala aí. Pode você falar desse um item? Quando você mostrou que é a local, tá? Sim. Gente, depois que a gente passou a comprar no aplicativo, melhorou. Tem o aplicativo do grupo Petrópolis lá, gente. Isso. Então, pelo aplicativo ficou um pouquinho melhor. Porque os preços ficam melhorzinhos. Porque com o vendedor tava mais caro. Isso. A gente começou a comprar local com um precinho melhor. TNT com um precinho melhor. Exatamente. Porque com os vendedores estavam aumentando muito. Aí o João, vamos baixar o aplicativo aqui pra ver qual é. Vamos baixar o aplicativo e, ó. Positivo. Positivo. Então a gente só compra por lá agora. Isso aí. Pelo aplicativo. Tá. Agora o item tá aqui. O sol veio. Caiu as vendas. Caiu as vendas. Ó. Pão de sal, gente. Eu não sei o que acontece. Isso. No frio vende muito pão de sal. No calor. Até o pão assim também de descoberta. Pão doce também deu uma quedinha, né? Esse aqui também, ó. Esse aqui também, ó. Deu uma queda também. No frio vende demais. Mas no calor, eu não sei o que acontece. Que eu acho que o pão fica um pouquinho em segundo plano. Aí as pessoas não compram muito pão. Pelo menos a nossa experiência aqui é isso. Comenta aí qual o item que caiu aí pra vocês. Se caiu o pão também, vocês comentam aí que é legal a gente saber. Espero que não, né? Espero que não. Espero que não, né? Espero que não, né? Caiu os pãozinhos de vocês. Mas aqui realmente ele deu uma recuada, tá? Chocolate, a gente segue vendendo bem. Porém, a gente tá colocando dentro do freezer, tá? O cliente pede, eu penso e pego aqui. É, porque senão, gente, fica derretendo. Porque tá muito quente aí. Só que a gente não coloca muito aqui. Eu vou repondo o que vai vendendo. Por quê? Porque se o tempo... Gente, o tempo ultimamente tá muito louco, tá? Então se o tempo do nada mudar e resolver ficar frio, ficar fresco, eu não gosto, Joado, não gosto de tirar daqui e voltar pra cá de novo. Que perde o sabor, gente. Fica ruim. Isso, que tá aqui, a gente, ó, vende. Uma vez que você colocou lá pra gelar, você tem que manter ele gelado. Você vai botar pra cá e não fica bom. Pode ser esse aqui. Então, voltando aqui, dona Ingrid. Então, aí é isso sobre o chocolate, tá? A gente não gosta de voltar porque, igual o Joado falou, dá uma interferência aí no sabor. Fica ruim, gente, fica ruim, tá? Podem reparar. Pega um chocolate e coloca pra gelar. Deixa ele ficar bem gelado. Depois você coloca no quente. Ele volta pra temperatura ambiente. Ele fica meio esquisito. E aí eu não gosto de fazer isso. Então eu sempre coloco um pouquinho lá e falo com a Ingrid. Do Ingrid, vendeu, você repõe. Vendeu, você põe pra gelar. É mais ou menos isso. Certo, Ingrid? Certinho. Então é isso, gente. Deixa o like no vídeo agora, aqui no final do vídeo. Você que é novo, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal e valeu. Até o próximo vídeo. Boas vendas. Boas vendas. Boas vendas. Vamos lá.